Este meu povo canta agora por sinal Um canto novo que não é de Portugal Canta poemas com palavras que não sente Deram-lhe temas sem raiz e sem semente O que fizeram o meu povo e a tua gente Porque quiseram vê-la pobre e descontente Este meu povo foi grande e respeitado Parte e renovo seca a fonte do seu fã Bebe no vinho promessas de liberdade Caixão de pinho vai levar a sua saudade Quando será meu povo que tens idade Quem te dará a voz de amor e de verdade Este meu povo canta agora por sinal Um canto novo que não é de Portugal Canta poemas com palavras que não sente Deram-lhe temas sem raiz e sem semente O que fizeram o meu povo e a tua gente Porque quiseram vê-la pobre e descontente Este meu povo que foi grande e respeitado Parte e renovo seca a fonte do seu fã Bebe no vinho promessas de liberdade Caixão de pinho vai levar a sua saudade Quando será meu povo que tens idade Quem te dará a voz de amor e liberdade Este meu povo canta agora por sinal Um canto novo que não é de Portugal Canta poemas com palavras que não sente Deram-lhe temas sem raiz e sem semente O que fizeram o meu povo e a tua gente Porque quiseram vê-la pobre e descontente Este meu povo que foi grande e respeitado Parte e renovo seca a fonte do seu fã Bebe no vinho promessas de liberdade Caixão de pinho vai levar a sua saudade Quando será meu povo que tens idade Quem te dará a voz de amor e liberdade Bebe no vinho promessas de liberdade Caixão de pinho vai levar a sua saudade Quando será meu povo que tens idade Quem te dará a voz de amor e liberdade Este meu povo que foi grande e respeitado Parte e renovo seca a fonte do seu fado Este meu povo canta agora por sinal Um canto novo que não é de Portugal Canta poemas com palavras que não sente Deram-lhe temas, cheiras e sem semente O que fizeram o meu povo da tua gente Porque quiseram vê-la pobre e descontente Quanto será meu povo que tens idade Quem te dará a voz de amor e liberdade Túr-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú Legenda Adriana Zanotto